Meninas, podem parar de cantar! Peraí! Cantem de novo! Pare! Cantem! Mavô, a música é tão fúnebre que provoca chuva! E se a gente colocar um swing nela? Tudo bem, meu filho! Aí, Isabela! Incrementa no ritmo! Tá legal! Vamos, meninas! Motocavalinha, 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 motocavalinha Ele é careca e tem um pino no quadril Mas ele está disposto a curtir a mil Os joelhos são fracos e demoram a lembrar Mas podem aplaudir porque ele vai agradar É um peixeiro que voa Um peixeiro que voa Sempre numa boa O peixeiro que voa é o menor dos seus Consumador de batedeira e um pá de pene